Olá, amigo alternativo! Os vídeos do Última Divisão normalmente têm mais informação do que opinião. Mas a Copa América chegou, né? Chegou a Copa América 2019, a gente quer trazer novidades pra você e dessa vez a gente vai apresentar mais opiniões. Dessa vez, por exemplo, a gente vai falar de seleções que podem ser zebras, que podem ser as grandes surpresas da Copa América. E como são seleções pouco conhecidas, né, que a gente não sabe muitos detalhes, então vai ter, sim, futebol alternativo. Vamos ver depois a vinheta. Primeiro, quero falar pra você se inscrever aqui no nosso canal. Se você curtiu o tema desse vídeo, é claro que você vai curtir os outros vídeos que a gente faz aqui no Última Divisão. Então se inscreva aí, ative o sininho das notificações e é claro, já deixe seu like, também prepare seu comentário aí embaixo no nosso vídeo. E outra explicação que eu quero dar antes de começar a nossa lista de zebras é porque a gente colocou apenas três possíveis surpresas, né? Isso acontece basicamente porque a Copa América tem apenas 12 seleções, né? Então, é claro que várias seleções podem ser zebras, mas seria muito fácil pra gente chegar aqui e falar de várias seleções, falar de seis seleções que poderiam ser zebras, né? Aí é fácil de acertar. Então a gente escolheu só três, sendo uma por grupo, realmente pra tentar acertar e mostrar informações mais exclusivas pra você. Grupo A, Venezuela. Primeiro, vale lembrar que a Venezuela está no grupo do Brasil, né? Venezuela, Brasil, Bolívia e Peru. Aí, claro que a gente queria apresentar aqui como possível surpresa o Peru, né? Porque aí iriam render vários trocadilhos sobre o Peru. Mas dessa vez a gente vai deixar o Peru pra trás e vai falar de uma seleção que seria muito mais surpreendente, né? Que é a seleção da Venezuela. Afinal de contas, a Venezuela sempre foi tratada como cachorro morto, ficando sempre nas últimas posições das eliminatórias e sendo eliminada facilmente na Copa América. Mas isso tem mudado um pouco nos últimos anos. Alguns jogadores interessantes estão surgindo realmente na seleção da Venezuela. E isso ficou muito mais evidente recentemente, quando a seleção sub-17 da Venezuela conseguiu ser vice-campeão mundial. Então é uma geração que ainda está pintando, nem todos os jogadores ainda se profissionalizaram ou estão com grande destaque, né? Mas você vê que já tem um futuro aí pra Venezuela pela frente, né? E um jogador jovem, que não é exatamente dessa geração, mas que está se destacando e que vai ser um pouco líder, é Joseph Martínez. É um jogador que tem se destacado lá na MLS, né? Nos Estados Unidos. Não é um nível exatamente muito grande por lá, mas ele realmente tem se destacado, tem feito muitos gols e parece ser um jogador aí de alto nível. Então vale ficar a pena de olho nele na Copa América. E a Venezuela tem outros jogadores também. Tem aqui no Brasil, a gente tem visto o baixinho Soteudo, que está jogando pelo Santos, né? Um jogador habilidoso, realmente interessante. Tem outros jogadores experientes também, como Salomão Rondon, né? Um jogador já bem conhecido, já bem rodado, mas que está nessa seleção atual e que vai dar aí um toque de experiência. E vale lembrar que essa seleção é treinada pelo Rafael Dudamel, aquele veterano realmente da Venezuela, que quem acompanhou as eliminatórias, Copa América da década passada, viu ele em campo muitas e muitas vezes. Agora ele está começando bem ali uma carreira de treinador, está indo bem com a Venezuela, está participando dessa evolução da Venezuela. E é claro que seria muito legal ver a Venezuela, de repente, conseguir fazer uma boa campanha na Copa América, para também superar, de certa forma, aqueles conflitos políticos, econômicos, que a gente tem visto, infelizmente, na Venezuela. De repente, poderia surgir aí uma história de união do país, né? Como a gente já viu em outros momentos do futebol, de repente, a Venezuela causa isso na Copa América. Grupo B, Qatar. No começo de 2019, a seleção do Qatar chocou o mundo ao ser campeão da Copa da Ásia de 2019. Parecia ser algo do nada, algo surpreendente, mas aí nós fizemos aqui no Última Divisão um vídeo exatamente para explicar, né? Por que o Qatar tinha conseguido se tornar uma seleção forte do nada. E aí nós mostramos exatamente que não foi um acaso, não foi uma surpresa de um mata-mata, nada assim. Tem todo um trabalho por trás da federação, do país, que, por exemplo, construiu uma academia muito interessante para trabalhar, treinar jogadores, capturar jogadores desde cedo. Esse trabalho começou lá em 2005. E aí jogadores que trabalhavam lá começaram já a surgir na seleção. Essa seleção que foi campeã da Ásia é bastante jovem. Então você vê aí que realmente o trabalho de categorias de base, que a gente vê tão fraco aqui no Brasil, por exemplo, está sendo muito forte lá no Qatar e sendo muito importante para eles. Inclusive o técnico da seleção faz parte realmente de uma maneira decisiva desse trabalho, porque o Sanchez Bas, ele participou dos treinamentos nas categorias de base do Barcelona, né? Que tem uma categoria de base forte. E aí ele levou um pouco da filosofia do Barcelona, inclusive, para a academia do Qatar. E ele foi crescendo. Junto com esses garotos jovens, ele foi treinando o time sub-12, sub-15, sub-17, até virar técnico efetivo da seleção principal e ser campeão da Copa da Ásia. Outra receita do sucesso do Qatar, é claro que é o que todo mundo já espera, de certa forma, que é a utilização de estrangeiros, né? Que se naturalizam para defender a seleção do Qatar. Mas isso não acontece assim de uma maneira tão evidente, mas cinco jogadores de outros países foram campeões da Copa da Ásia. Inclusive, o grande artilheiro da seleção, o Amoês Ali, ele é de Sudão. Ou seja, um africano foi o grande artilheiro, o grande destaque da Copa da Ásia, né? Inclusive, isso já é comum até no Brasil. A gente já viu, por exemplo, Emerson Sheik, Rodrigo Tabata e outros brasileiros defenderem a seleção do Qatar. Obviamente, não defendem mais, mas já jogaram por lá. E aí, agora, o Qatar já chegou no Brasil. Foi a primeira seleção estrangeira da Copa América a chegar no Brasil. Realmente, vem com força total, inclusive. Com força total, né? A seleção que foi campeã da Copa da Ásia vem inteira para cá. Alguns jogadores estavam lesionados e viraram dúvidas, mas vieram realmente para jogar a Copa América. Grupo C, Equador. A seleção do Equador está no Grupo C, ao lado de Chile, Uruguai e Japão. De repente, a gente poderia até acrescentar o Japão aqui como possível surpresa do grupo, mas a seleção do Japão resolveu vir com um grupo de vários jovens, pensando na Olimpíada de Tóquio, que vai acontecer em 2020. Então, vem com vários jogadores sub-23, inexperientes, mais da metade do time nunca tinha sido convocado para a seleção do Japão. Então, realmente, não dá para acreditar muito que o Japão vai surpreender aqui na Copa América. No Equador, dá para acreditar um pouco mais, né? Também seria uma grande surpresa, porque o Equador nunca venceu a Copa América, né? Das grandes seleções, das medianas seleções, é a única que nunca venceu a Copa América. Outra que nunca venceu foi a Venezuela, que a gente falou no começo, está melhorando. O Equador já não está numa fase tão boa assim, mas, por exemplo, chegou a liderar muito bem as eliminatórias para a Copa de 2018. Foi líder, se manteve invicta por um bom tempo, mas aí depois travou, pipocou feio mesmo, e não conseguiu se manter na liderança, não conseguiu sequer ir para a Copa do Mundo, né? Mesmo sendo uma seleção de qualidade. Agora a gente já vê aí o Arboleda como jogador de qualidade, tem o Antônio Valencia, que é muito experiente, o Ener Valencia. Alguns jogadores realmente se destacam nessa seleção e podem comandar uma surpresa. Amistosos recentes disputados pela seleção do Equador também deram uma animada no time. Foram 10 jogos com 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Claro que não foram seleções muito fortes, adversários muito fortes, mas, por exemplo, o Equador bateu a seleção do Peru. Então podemos até dizer que o Equador está acima do Peru. E tem outras coisas curiosas da seleção do Equador. Por exemplo, o técnico El Bolígio, ele disse recentemente que quer que a seleção do Equador jogue no estilo do Liverpool, que é uma seleção rápida, triangulações e tudo mais. Enfim, quis fazer essa comparação. Vale destacar também o uniforme que a seleção do Equador já lançou para a Copa América. Eu gostei muito. Dá uma olhada aí você e coloque sua opinião para dizer o que você achou desse uniforme. Eu achei bem bonito. Aproveitando que estou falando sobre uniformes, vou dar dicas, dois recados para vocês sobre camisa. A primeira é sobre esse uniforme aqui do Última Divisão. feito pela Úcone Sports. Você pode acessar ultimadivisão.com.br barra ícone para entender exatamente como funciona a nossa parceria com a Úcone e também entender como você pode adquirir esse uniforme do Última Divisão, que inclusive é pelo Padrim, nosso sistema de financiamento coletivo, que aí você pode ajudar lá de várias maneiras, com várias faixas de preço e ganhar vários benefícios. Outra dica sobre camisa é da Vestiário, Vestiário Company. Você pode acessar vestiariofc.com.br e ver lá vários modelos muito bonitos e usar o cupom Última Divisão para ter desconto. É isso, pessoal. Deixe aí nos comentários dizendo qual vai ser a grande zebra da Copa América, se você concorda comigo que essas são os grandes candidatos, ou se você acha que é outra seleção que realmente pode surpreender. Até a próxima!